Agora eu vou comentar com vocês algumas consequências e alguns exemplos de inteligência artificial. Os apps estão com os dias contados no seu celular. Aquele trampo lá de ficar ligando desesperadamente no centro de telemarketing ou no centro de cobrança. A inteligência artificial está fazendo e o ser humano só faz o que ele é melhor feito para isso mesmo, que é interagir. Você não precisa mais ser vendedor, você não precisa mais saber como agir. Grande parte do psicólogo é só conversar, a gente consegue fazer um pedaço disso já com inteligência artificial. Um exemplo muito legal de inteligência artificial, chatbots. O Watson Health é a inteligência artificial que é utilizada para a saúde, que fala a respeito de realidade virtual, falar de VR.